Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. A cantora Silvani Aquino deu o que falar em uma entrevista recente ao oficial Forró das Antigas, perfil de sucesso do Instagram. A entrevista rolou com todos os cantores da Calcinha Preta, alguns dias depois da gravação do DVD Atemporal. Então eles falaram, comentaram e abordaram diversos temas relacionados ao novo projeto. O destaque é que o Projeto Atemporal, como todo mundo já sabe, a galera que segue aqui o canal, vai virar um festival esse ano, que vai rodar o país com vários ex-vocalistas da banda participando. É um projeto no sonho de todos os fãs, né? Porém, durante a entrevista, a Silvani deu uma que deixou todos chocados, viu? A cantora deixou claro que os cantores que passaram pela banda, que, segundo ela, falaram mal dela, enfim, as intrigas da Silvani estão vetados. É isso mesmo, não participaram do projeto, não tem chances, segundo ela. Olha só o momento que a cantora comenta e fala sobre esse babado. E a última já, com o chovisco, com a chuva. Faço chover, teve chuva. Teve chuva e não faço chover? Faço chover. Foi realmente um DVD atemporal. Foi um DVD feito pra gente mesmo, de verdade, pro público, pra relembrar muita coisa boa. Veio Berg, veio Neto, veio Marlos, veio o balé. Não, realmente foi a cara da calcinha preta, que é fã até hoje. No calcinha preta, pra label, né? Pra label, né? Defende. Defende. Eu falo, quem não me xingou, quem não me esculhambou, durante esse tempo. Não vai mais fazer? Não, vai, quem não. Ah, quem não. Quem não, vai vir. Mas se eu souber, que falou isso assim, assim, de mim, não vai participar. Olha, eu vou só fazer uma pergunta aqui, antes da gente encerrar. Porque eu... Mas é verdade, hein? Eu vou mentir pro povo, que isso aqui não vai pra cá. Vai, vai sim. Não vai assistir, não adianta. É. Eu trouxe as mergulhas. Não combina. Não combina. Mas você fez parte. Mas você falou de quem tá aqui, o dono da casa. É difícil, né? Eu olhar e dizer assim, seja bem-vindo. Não, não sei. Não vai ser bem-vindo. Não vai participar. Olha. É, gente. O que você acha da atitude da Silvânia, hein? Comenta aqui embaixo. Tem também a repercussão do DVD, segundo a própria rainha do forró. Ainda não, essa entrevista. Olha aí. Alô, nação forrozeiro. Olha aqui. O que nós estamos? A mais gostosa do Brasil, calcinha preta. Eita, temporal, né, Silvânia? Temporal sempre. Que delícia. Obrigada por ter vindo aqui. Não vi você no DVD. Ah, mas a gente faz um trabalho. Não vi você lá, mas eu sei que você gosta muito. Eu sei que você torceu muito por nós. Foi um trabalho lindo, uma entrega maravilhosa. Todos nós aqui, ó. Uma entrega sem igual. Ficou lindo e maravilhoso. Lindo, lindo. Eu sou suspeita e falava. Ficou tudo. A gente estava ali observando. Era isso que eu queria lhe perguntar. É 20 anos. São 20 anos de um DVD para o outro. A emoção é a mesma? Mudou? Aumentou? Como é que foi? Eu acho que muda e aumenta. É um misto de sentimentos muito grande. Acho que mudou muito. Foi uma estrutura grandiosa. Surpreendeu a todos. Não canso te falar. Obrigada. E parabéns a Faz Mídia, Diazis, Felipe, Fernanda, toda a equipe. Foram mais de 500 pessoas trabalhando para que esse projeto tivesse essa grandiosidade. E eu acho que ficou... Estou sendo modesta, né? Eu acho que ficou muito lindo. E o público com os nossos fãs merecia. Depois de 20 anos, voltar na terra onde tudo começou. Primeiro DVD. Voltar para fazer um trabalho com essa grandiosidade. Eu acho que todo mundo... Tem sempre os críticos, né? Cristo agradou a todo mundo. E eu não faço parte desse agradamento. Mas tudo bem. Assim... Mas ficou belíssimo. Foi a entrega linda de todo mundo. Uma equipe grandiosa. Foi muito bonito. Muito trabalho. Ardou. Mas gostoso. E o resultado está aí. Muito carinho. O público cantando todas as músicas do começo e final. O público abraçando muito. Muito, muito. O Salvador me decepciona nunca. Nunca. Jamais. Nunca. Agora, muito antes de assunto, vamos falar do nosso querido Marlos Viana. Que teve um reveiou para lá de especial e bem animado. O momento foi filmado. Com muito champanhe jogando em cima da galera. Olha que massa. Amém. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti